É calor, é verão E não vai ficar de vela Ai meu Deus, só vem segurar ela Tem só que deixou ela ficar dessa maneira No rolêzinho louco de sexta a sexta-feira Toda maluqueada, sorrisinho e cantinho Já se conectou no wi-fi e no titulo E não tem o assunto, mas tô à sua espera Ai meu Deus, alguém segura ela É calor, é verão E não vai ficar de vela Ai meu Deus, alguém segura ela Não tem o assunto, mas tô à sua espera Ai meu Deus, alguém segura ela É calor, é verão E não vai ficar de vela Ai meu Deus, alguém segura ela Ai meu Deus, alguém segura ela Tem só que deixou ela ficar dessa maneira No rolêzinho louco de sexta a sexta-feira Toda maluqueada, sorrisinho e cantinho Já se conectou no wi-fi e no titulo Se fizeram lançar E aí E aí E aí E aí Sai manchang!